Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conseguimos coletar todas as bolinhas aqui, as bombinhas e podemos entrar agora no mundo novo Desbloqueamos e quem vai jogar vai ser Luísa Mundo 1, 8, Porto da Cidade Ih gente, faz tempo que eu não jogo Eu nem lembro mais como é que faz esse posto aí, Luísa, minha filha Tem gatinho diferente do outro, tem que trocar de gatinho Tem que lembrar desses detalhes Ah, é esse aqui Nossa, ai Mas como é que é, Luísa? Eu não lembro mais Onde que pô? Menina, ele nada Tá que nada A minha filha vai afogar, vai afogar, vai afogar Ele não sabe o que vai afogar nesse jogo Pula, pula e vai bater Não vai chegar uma hora que ele vai morrer, não? Vai perder todas as energias? Mãe, eu não sei mais como jogar esse jogo Meu Deus, pula aí Gente, como é que a gente continua um jogo sem conseguir saber? Ai, não cai não, porque tem essas piranhas que batem nele Pula em cima, isso Ai, muito perto do objetivo Assista um anúncio Ixi, já continua aqui Vai filha, pelo amor de Deus Eu não sei fazer nada não Vai lá Pula, pula Ai Depois a gente vai ver como é que são Antes de começar Meu Deus, já começa o próximo Nossa Senhora, Luísa Quer trocar de gato, minha filha? Ai, meu Deus, o outro vai voltar Ai, bateu Nossa, você bater demais nesses troços ali Não, eu não vou conseguir mais Eu não sei mais aprender Ai, meu Deus, vai morrer Gente, a gente não lembra Isso aqui é pro lado de cá Esse gato não tá desse lado Tem que mudar de gato Minha Nossa Senhora Ai, mas aí tu vai pra onde, garoto? Meu Deus Meu Deus, Luísa do céu Nem eu sei jogar esse trem, não? Ai, meu Deus, ó Vou te contar Luísa do céu Não pode encostar nos peixinhos Sobe logo Como é que faz pra subir? Isso Que loucura Ai, eu vou ouvir Que loucura Que loucura Que loucura Muito fácil Que fácil, menino Isso é difícil pra caramba Não, essa parte daqui O que tá acontecendo? Tá o fogo, hein Ó o fogo Menina, você vai queimar Pelo fogo Você vai queimar fogo Volta Volta Vai Vai, menina Você vai morrer Muito fácil, menina Não é muito fácil, não A bola vai baixar aqui A gente bate Não baixa, mãe Tenho certeza que ela vai baixar Se não que a gente passar Ela vai abaixar E agora? Ha, 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 ha Não é, chefão Meu Deus Você veio direto Para a minha armadilha Estou aqui Para salvar A cidade de Icari Toque para continuar Tô com medo Ha, ha, ha Luísa O que a gente vai fazer agora? Cidade de Icari Ha, ha Nossos planos são muito maiores O que? O exército de lata já está no caminho Para o outro lado do oceano Chega de papo Vim aqui para te parar Fique à vontade Minha Nossa Mãe, mãe Tô falando que tem que agora sair daqui Porque, ó Agora E ele também bate você É chefão de fase É, mas eu nem sabia que teria esse troço aqui Agora, se o negócio não abaixa Como é que eu vou conseguir sair daqui? Uh, uh, uh Tô tentando Tô tentando Ó, consegui uma, Luísa Ela vai descer Vai descer Agora só falta o chefão, chefão Ai, minha Nossa Senhora Ai, minha Nossa Senhora Meu Deus, ele caiu justamente atrás Onde a gente... Eita, 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 Luísa Eita, Luísa Ele vai cair Ah, não Aí é sacanagem Porque ele tá caindo atrás Ele nunca vai cair na frente Depois Ele vai seguir É, só que se eu ficar... Não tem como virar, não Que absurdo isso daí Eles fizeram isso de sacanagem com a gente, filha Ó, vou esperar ele cair aqui Quando ele for cair aqui A gente vem pra cá E tá, 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 tá Pum, 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 pum Uh, uh Gatado por um gato Isso aí Eu não consigo acreditar Ih, Luísa A gente é mal pra caramba Mas a gente conseguiu E tem a bolinha aqui, hein Aí a gente consegue pegar a bolinha Pegamos uma, pelo menos Vamos matar o bichinho E ainda... Gente, a única coisa que eu vou ter que pensar na minha cabeça É daquele gato que a gente tinha visto Que ele desapareceu Pois é Nível concluído Mas foi só com um negocinho Agora a gente vai olhar aqui Agora a gente vai ver o próximo Próximo, antes de ir pro próximo Antes de ir pro próximo Entramos? Não, tá aqui, ó Abriu aqui, né Mas antes de entrar Eu quero ver o negócio Não lembro Não lembro Não tem Como é que vai pra jogar Vai lá, filha Não tem, mãe Vamos na raça e na coragem Mar aberto Um do dois Tum Precisamos de um barco Para atravessar o oceano Procurando por um barco? Uiô Olá, sou Cindy E vou zarpar para o oceano aberto Podemos ir com você? Hum, navegar no oceano não é coisa para criança Só sabe Ei, quem você está chamando de criança? Derrotamos o Comba Atimizu O Comandante O Comandante Miso do Exército de Lata Uhra Pois bem Vocês conseguiram um barco Vamos Olha aí Tá dormindo Tá dormindo Na hora de você acordar Estamos velejando a velocidade máxima O Exército de Lata deve estar à nossa frente Hum, tenho certeza De que foram para a região de areia É um lugar exótico e repleto de mistério e lendas Mistério e lendas? Ai meu Deus Tenho um mau pressentimento sobre isso Não se preocupe Rupi, conheço alguém na cidade Ramal Ele nos ajudará O que foi aquilo? Nossa, tremeu o barco todinho Ai É um peixe gigante Segurem-se em algo É um peixe gigante que eu vi uma vez Gente Eu disse Eu disse que era um peixe gigante Eu sabia disso porque eu já via Pessoal, vocês estão bem? Meu Deus Ainda inteiro Deixe-me ir na frente Consigo nadar contra as correntes fortes Xande Entra para a equipe Que legal Agora nós temos o terceiro gato Luiza Ele consegue nadar forte Ai, ai Aquele bicho espinhoso É, exatamente Você foi muito bem agora Olha o bicho espinhoso Uau, Luiza Que bom Até que eu estou pegando o jeito Ih, bicho Aquele bichinho Ixi Bateu Ó, tem que descer aí eu acho Ou não 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 Ai Cuidado Não, não Ah, meu pai do céu Que dificuldade Gente, pelas bolinhas eu estou vendo que vai ter um peixe Ai, ai Ai, bateu Bateu Vai Vai, vai Olha, vai, vai Vai Ai Vai Vai Ah Eu vi que mostrou um equipamento Vai, vai, vai Eu vi que mostrou um equipamento que era de mergulho Para poder, de repente, ficar mais tempo Mas aí não deu tempo de clicar na hora Tá, então vamos ver É isso Mas a gente não tem dinheiro A gente só tem 573 e é 600 isso daí Volta lá Pena Olha lá Meu Deus, gente Olha o peixe gigante Vai Meus todos, amados Olha o peixe gigante Sai doido Gente do céu Deixa eu sair daqui logo Ai, meu Deus, cadê? Que peixe gigante estava aí Ele foi lá Ele, meu Deus do céu Chegou na areia Rápido Ai, Maria Gente, nível concluído Mas eu não sei nem que nível é esse que a gente concluiu Olha, agora tem macacos aí na areia Pois é Depois a gente vai ir para o mar Ai, eu não quero ir para o mar Gente, mas esse daqui é nível Olha, a gente estava Nossa, a gente não sei nem onde que a gente está mais, Jesus amado Bora lá Vai lá Mundo 2, 2 Ilha do Coco 1 Vai lá, Luísa Com o novo gatinho Tem coco aqui? Tem coco Ilha do Coco Ai, os cocos caem na gente, Luísa Os cocos caem Os cocos caem Os cocos caem Os cocos caem Não, não, não vira esse lado Você foi trocar Ah, ele tem aquele bichinho Olha como eu sou esperto Vou trocar logo de gato É, mas eu acho que esse gato serve para nada Porque ele disse que serve, mas não serve não Pronto, ele conseguiu dar um pulo Ai, que bom Ih, quer ver que vai aparecer água? Ixi, caranguejo Nossa, Luísa, tem que conseguir ir sem que o caranguejo te pegue É melhor eu trocar e ir para baixo da água Esse? Não Não, para baixo da água, mas tem que ser rápido Não agora Na hora que o caranguejo subir, tu vai Não era bem isso não Eu falei Ai, vai sair Ei, 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 ei Sai daí, sai daí, garota Cuidado que o outro coco vai pegar em você O outro coco vai pegar em mim Chá! Ah, triangle, triangle Tendeu subir Pega o gato que sobe Pega o gato que sobe Porque a gente tem que pegar Ai, desculpa, desculpa, mãe Desculpa, mãe A gente não vai conseguir passar de fato A gente não pegar aqueles negócios lá Crei, o que vai acontecer se eu descer aqui? Vai morrer! Jesus não morre não Vai para um lugar que a gente não tem ideia do que seja Pega a moeda, pega a moeda Pega a moeda Meu Deus do céu Para aqui, olha Pula aqui Vai É do dois lados agora que você mexe, minha filha Eita Matei Vai morrer, sobe aí Ah, deixa para lá Olha o coco Olha o coco Ah, os cocos estão mais para fora que caem Será? Eu vi isso Ah, então beleza Agora tem que ser aquele que sobe Você não sobe não Gente, tem que filmar você jogando Que você fica doidice Ai, eu vou morrer Você vai para um lado, você vai para o outro Você vai para um lado, você vai para o outro Olha, ele consegue O que é isso? É para cair Eita Será que foi uma coisa boa? Ele está embaixo da água ou não? Não Então tá, então vai Dá 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 Dá, dá Socorro Por que ele não subiu? Se ele é o gato que sobe Ele não consegue muito alto Para onde que eu vou? Pula para o outro lado aqui Pula para o outro lado Vai para o outro lado Ai, Jesus Pula 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 Ai, Jesus Ai, ai Tá feio Tá feio Vai, vai de novo Tu consegue Ai, o bicho tá lindo Meu Deus, Luiza Vai Agora você consegue Ai Meu Deus do céu Parece, gente, esse jogo Parece ser assim daquele que precisa de controle Feito de desenho Gente, deixa eu tentar uma vez Não é possível Esse troço é muito difícil Pronto, consegui, Luiza Eu não quero descer mais, não Ai, Jesus Como faz a passar por isso daí? Ah, sim Dá uma passaria, garota Chegamos, Luiza Uhul Eis o mistério Parecia que tinha uma outra chegada Gente, a gente tá pegando nenhuma bombinha Isso significa que a gente não vai conseguir passar pro próximo nível Mas tudo bem A gente tá feliz mesmo assim Quem tá gostando deste joguinho Dê o like Se inscreva no canal E continue Acompanhando os nossos vídeos E não esqueçam de clicar no sininho Para não perder as nossas notificações Tchau, tchau E até a próxima, pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Que assistem Bonecos da Lu Tchau